Em Rolim de Moura, aconteceu do dia 11 ao dia 15 de setembro, a 32ª Expo Agro. Foram cinco dias de festa na cidade. Durante esses dias, a principal atração da festa foi o Rodeio em Touros, onde reuniu peões de vários municípios do estado de Rondônia. Um show de malabarismo que dura apenas oito segundos dentro da arena. Mas para permanecer montado oito segundos, tem que ser muito bom. E o peão Zaqueu Godói provou o ser, sendo o campeão do rodeio. Graças a Deus, mais um final para o Rico, mais um campeão para o Rico. É bom demais, é gratificante, é uma festa que tinha parado de acontecer, é uma festa muito boa. Graças a Deus esse ano voltou e voltou em peso, graças a Deus ganhei o campeão. Estou muito contente demais. Valeu a pena todo o empenho, todo o esforço? Valeu a pena, é um trabalho que a gente vem dedicando cada dia mais, porque é a profissão da gente, então valeu muito a pena. Todos os dias, centenas de pessoas prestigiaram o evento. A festa foi realizada com o objetivo de resgatar a maior festa agropecuária da região, da Zona da Mata. De acordo com o presidente Ivo Cassol, o saldo foi positivo e valeu a pena todo o empenho. A festa teve os percalços, o que é normal, porque era três anos sem festa, muita coisa para fazer. Deu uma coriri na última hora, mas graças a Deus o resultado é extraordinário. O nosso trabalho foi propiciar a estrutura para que as famílias pudessem estar presentes nesse evento. E a festa foi dez. Parabéns para vocês, parabéns para todo mundo. Uma festa tradicional na cidade, que há três anos não acontecia. Sob nova direção, foi realizada neste ano de 2019. Mas Ivo Cassol garante que não dará continuidade como presidente. Desde quarta-feira do dia 11, eu já não sou mais presidente. Todo mundo sabe que tinha um convênio com a Assembleia Legislativa. Esse convênio, para você poder assinar e não perder esse dinheiro, a pessoa que está na presidência, ele não pode ter improbidade administrativa. E eu tenho um processo onde não tem desvio de dinheiro, não tem subfaturamento. É uma questão administrativa, mas eu fui condenado nesse processo. E eu não achei justo, nem a diretoria, nós perder esse dinheiro. Então são 200 mil reais que vai ser para fazer a estrutura metálica dos baracão que caiu. Então por isso que me retirei da diretoria e vou ficar como presidente de obra. Enquanto isso, o Décio Lira é que está no comando com o presidente. Foram cinco dias de muita festa e descontração no Parque de Exposição Governador Jorge Teixeira. Quatro dias de portões abertos com show de prêmios todos os dias. E o mecânico Ivanildo Rodrigues dos Santos faturou 5 mil reais na última noite. Hoje teve o privilégio de ganhar 5 mil reais. Marque agora na R33. Sabe o que vai fazer com esse dinheiro já? Letra R36. Quem comprou a cartela? Foi você ou sua esposa? Foi minha esposa. Ela é pé quente. Na letra T, 47. Ela comprou e nós conseguimos ganhar o prêmio. Na letra T. Então valeu a pena participar. Valeu, todo dia nós estamos vendo. Continua, Maricar, Marquina, letra R.